Bem-vindo a mais um vídeo desse canal e nesse vídeo eu vou falar da lanterna X900 Mas antes de começar eu já quero convidar para você se inscrever nesse canal Deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então, a lanterna X900, também chamada em algumas localidades de lanterna tática militar X900 É uma lanterna que impressiona pela tecnologia e o alto poder de iluminação, apesar de ter um tamanho bem compacto Essa lanterna vem nessa caixa, incluso os acessórios, vem dois carregadores Esse daqui é o carregador adaptado para carro O carregador principal é tipo um carregador de celular, eu não sei onde foi que eu coloquei Para mostrar aqui nesse vídeo, eu não consegui encontrar Mas é um carregador comum, igual a carregador de smartphone E vem também esse adaptador SOS de emergência Que só basta enroscar, é muito fácil de adaptar Para ligar é nesse botão Esse aqui é o adaptador de emergência SOS Essa lanterna tem um sistema de zoom com foco ajustável Outra função dessa lanterna é o estrobo E o adaptador de sinalizador de emergência É muito fácil de adaptar, como eu já mostrei Só basta enroscar A função do estrobo é aqui mesmo no botão de ligar Desliga e liga e fica pressionando Essa é a função do estrobo O foco O foco Empurrando para frente Consegue alcançar Uma longa distância E puxando para trás Consegue ter uma abertura Maior de iluminação Essa lanterna realmente é muito potente Eu recomendo bastante essa ferramenta Indispensável para praticantes de pescaria Quem pratica alguma atividade de sobrevivência Para profissionais de segurança privada ou pública Para quem permanece na área rural E como uma ferramenta para levar no porta-objeto do carro Ou na mochila do motociclista Pois em algum momento Esse objeto vai ser útil Eu fiz um teste durante a noite Não ficou perfeito Mas pelo menos dá para ter uma noção Fica agora com o teste Então, eu estou aqui no meio de uma mata E eu vou fazer esse teste aqui Com essa lanterna aqui de porte grande Da marca Rayovac E a X900 Que é de um porte bem menor Mas a eficiência Vocês vão ver Que é bem superior Vou ligar aqui A lanterna Rayovac Apesar dela ter esse porte Grande A eficiência dela é muito pouca Olha a diferença Com a X900 Olha como a claridade é bem superior Olha a distância do foco Eu não sei se no vídeo Vai ser possível perceber Mas essa lanterna Ela atinge uma longa distância A Rayovac Mesmo de perto Ela não consegue ser tão eficiente A X900 no modo de foco Olha a abertura Essa lanterna é muito eficiente Mesmo tendo um porte pequeno Mas a eficiência dela É muito superior A bastante lanterna que tem no mercado Olha o foco No vídeo eu acredito Que não fique Possível Visualizar a distância Mas quem tem essa lanterna Sabe da eficiência dela Enfim pessoal Chegamos ao final desse vídeo Eu quero agradecer Por você ter visualizado Espero ter contribuído Com as informações Não esquece De se inscrever nesse canal De deixar seu like E de compartilhar esse vídeo Com seus amigos Beleza? Valeu pessoal Até o próximo vídeo